Jogo diferente, é final de campeonato, o Atlético Cruzeiro se mexe com a emoção do torcedor, da gente que também tá no dia a dia do clube, é um dia diferente, preparação diferente e já estamos prontos aí pra esse grande jogo, a grande transmissão da Itatiaia, jornada esportiva, daqui a pouco, né? Aquele rápido almoço e a saída para o Independência. Os jogadores do Atlético, Milton, estão no almoço neste momento, na Cidade do Galo, a preleção do técnico Rodrigo Santana, começa às duas horas da tarde, na preleção, ele passa todos os detalhes, é a palestra, né? Famosa palestra antes do jogo, passa os detalhes táticos, como o time deve jogar, aquela motivação também, né? Sempre motivacional, essa palestra antes do jogo, pros jogadores já irem filiados, já irem no clima, no ônibus que deve deixar a Cidade do Galo por volta de duas e meia da tarde. Sai ali da Cidade do Galo, MG dez, em frente à Cidade Administrativa, pega Cristiano Machado e depois a Silviano Brandão, saindo da Cristiano Machado e depois na Rua Pitangui, já pra o acesso do ônibus da delegação atleticana, o Galo deve chegar por volta de três, treze e quinze, no Independência, com um tempo aí de sobra para a preparação. Jogadores concentrados desde ontem e o time do Galo pra esse jogo, pra finalíssima do Campeonato Mineiro. A gente vem falando na Itatiaia que o Rodrigo Santana só vai escalar os jogadores que estiveram em cem por cento e aí por isso ele leva essa dúvida aí tanto do Cazares quanto do Hever para o jogo. A informação que a gente tem é que o Cazares, ele não treinou durante a semana, Cazares desde o clássico contra o Cruzeiro vem reclamando de uma fisgada na coxa, não foi constatada a lesão muscular, mas por não ter treinado a situação difícil. E o Hever, Milton, a informação que eu obtive é a seguinte, antes sobre o Cazares, né Milton? Normalmente não treina, não joga, é isso? Normalmente isso acontece. Lógico que final pode ser diferente, ah, o jogador vai pro esforço, mas o Rodrigo Santana foi claro que se o jogador não estiver cem por cento, não vai jogar. E o Hever, a informação que a gente obteve é que na quarta-feira ele fez um teste e reclamou de dores. No tornozelo, tornozelo do Hever que já o tirou do primeiro jogo do clássico do Mineirão. E aí, o Léo Silva permaneceria na defesa, ao lado do Igor Rabelo, o Hever realmente ficando fora. E na vaga do Cazares, o substituto pra mesma função é o Vinícius. Tem uma possibilidade de colocar um jogador de outra função, mais velocidade, pelo lado do campo, o Giovânio foi muito bem no clássico passado no último domingo. Ficaria também nessa disputa aí, o Rodrigo Santana só define mesmo no vestiário do Independência, às três e meia, uma hora antes da partida. Quem está conosco pra falar desse clima do jogo, o Atlético tem que conseguir quebrar a invencibilidade do rival, do Cruzeiro, que é o time que não perdeu no ano ainda. Por isso, tem que ser o melhor jogo, o principal jogo do Galo na temporada até agora? Quem fala conosco é o lateral direito, o Guga. Principal acho que sim, porque é decisão, até agora realmente é nosso principal jogo. Cara, acho que a gente tem que ir com a mesma pegada do primeiro jogo da final, a equipe suportou muito bem, tivemos grandes chances de fazer mais gols, mas consequência do jogo lá, alguns lances de arbitragem acabou atrapalhando um pouco, mas é o foco, tem que ser o mesmo, mas temos totais condições de reverter o placar lá e ser campeão. Guga, você e o Igor Rabelo foram as duas principais contratações, principais talvez não, mas as mais caras contratações do Atlético pra essa temporada. De certa forma, essa final, caso vocês sejam campeões, é o início de um retorno que vocês podem dar pro clube, não só financeiro pelo título, mas também de títulos e qualidade dentro de campo? Cara, a gente veio pra cá com o intuito de dar títulos e, enfim, pro Atlético, dar felicidade pro Atlético, né? Então, com certeza, se Deus quiser, formos campeões, é um objetivo inicial que vai ser concluído. Eu vim pra cá com o pensamento de ganhar todos os títulos, né? Então, tem que trabalhar muito pra isso, a gente tem trabalhado forte pra isso e temos a oportunidade já de dar uma resposta pro clube. Buga, geralmente o clássico é um jogo muito tenso, é um jogo cercado de outros detalhes, além da parte técnica e tática. Emocionalmente, Buga, como é que você avalia o seu momento e o momento do time do Atlético pra essa decisão? Então, estamos bem, estamos focados, confiantes, que é o mais importante. Como eu falei, a gente tem que conversar bem com o treinador, com o Rodrigo, pra entender, né, o propósito dele, estudar bem, né, esse nosso primeiro jogo, pra ver onde erramos, onde acertamos, onde podemos melhorar pra esse segundo jogo, pra estarmos mais inteiros, né, estarmos mais compactos, pra fazer um bom jogo e conquistar o título. Buga, esse jogo agora o Atlético precisa atacar, né, diferente do primeiro que ficou ali, a gente viu até um pouquinho mais na marcação. Como é que vai ser a postura do time na final, pra poder vencer o jogo e vencer uma equipe que está invicta, ainda não perdeu a dificuldade dessa missão? Bom, primeiro jogo, eu acho que a gente não foi com o intuito de se defender, não. Claro, quando a gente joga com uma vantagem, é óbvio que a gente não vai se expor tanto, né, mas tivemos várias chances de fazer gols no primeiro jogo, criamos bastante, só que jogo da altura que é um clássico desse, acho que nenhuma das equipes vai se expor em qualquer circunstância, tendo ou não tendo a vantagem. É continuar o foco pra gente conquistar esse jogo, esse título, a gente sabe que a vantagem ainda não tá tão difícil, qualquer vitória simples dá o título pra nós, então é bem tranquilo, bem focado, confiante, como a gente tá pras coisas darem certo e ser campeão. Buga, pode ser o seu primeiro título, camisa do Galo, queria saber o que te motiva pra conquistar esse título com o Galo. Como eu falei no meu primeiro jogo da final, que eu reuni o grupo, eu falei que é minha primeira final no profissional, então a motivação tá muito além, porque a gente sabe que pra vida toda, as primeiras vezes que marcam assim, né, toda primeira vez que a gente consegue lembrar, enfim, e essa é minha primeira final e eu falei pra eles que a minha primeira vez eu quero lembrar levantando a taça, então tô muito motivado, querendo muito esse título pra nessa minha primeira final lembrar eu sendo campeão. Independência faz diferença? A gente sabe que lá é caldeirão, quando o Atlético joga lá a torcida tem uma um gás a mais lá dentro, a gente sabe que lá fica um caldeirão, então é um pouco diferente do Mineirão, isso todo mundo sabe, que a gente possa fazer a diferença, que a torcida possa fazer sim essa diferença lá dentro, porque quando eles estão motivados também, a gente sabe que ajuda muito dentro de campo, é uma força a mais, então que eles possam incendiar o jogo. Aí, o Guga falando que é diferente jogar na independência, a torcida mais próxima, o caldeirão do Horto, vai ferver hoje a torcida do Atlético prometendo grande festa, inclusive com o mosaico tradicional em grandes jogos, a turma já tá preparando tudo no independência, o Guga tá tentando o primeiro título dele, né? E não só o Guga, esse time provável, o Galo, Ricardo Oliveira, ano passado o Ricardo estava no time, no Campeonato Mineiro, e acabou ficando com o vice-campeonato, o Igor Rabelo, o Tchará, o Zé Wellinson, o Vina, o Vinícius, pintar o Giovânio também, todo mundo aí querendo o primeiro título, o Galo pode ser confirmado na independência, deve ser esse aqui, ó, Vitor, Guga, Léo Silva, ou Hever, Igor Rabelo, Fábio Santos, Zé Wellinson e Elias, o Luan, menino maluquinho, Tchará, Vinícius, ou Giovânio, Ricardo Oliveira, é o time do Galo, que deve ser confirmado no orto pelo técnico, o Rodrigo Santana, trinta e seis anos, o Galo tentando o quadragésimo quinto título mineiro, está na décima terceira final consecutiva do nosso campeonato estadual. O Milton, em dois mil e dezessete, é a pergunta do programa, o Galo foi campeão, né? E depois da reinauguração, o Atlético ganhou também uma vez do América, está tentando o terceiro título do novo independência, desta vez de novo contra o Cruzeiro, show de bola, o sub-quinze do Atlético, classificado para a semifinal, lá no torneio na Itália, o We Love Football, empatou um a um, venceu nos pênaltis, cinco a quatro, a equipe do Bolonha, time da casa e amanhã pega o Sassu.